Incêndio atinge apartamento na zona sul de Beirão Preto, se não me engano notícia compartilhada acho que às duas horas da tarde adentro, 59 minutos, mais ou menos isso, da tarde de hoje, desta sexta-feira, dia 5 de março de 2021, no particular do WhatsApp pelo jornal Tribuna. O que vocês acham sobre isso? A gente espera que não tenha tido vítima nenhuma e que os danos materiais também tenham sido os mínimos possíveis, quem sabe nenhum também, porque pessoa para ter o que tem muitas vezes luta, né? Está chovendo, voltou a chover, agora vai ficar um pouco de descanso, aqui está um pouco em casa, o Beirão Preto, acho que vai ter extra, chique na bosta.